O que é isso? Prima autostress! Prima autostress! Prima autostress! Prima autostress! Equitate! 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 Voldova! Prima autostress! Voldova! Prima autostress! Equitate! 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 Porque toda a vida é imigrante! Por esse motivo, os cidadãos de Moldovia estão chegando ao Governo de România que nós somos unidos, ficamos em casa e queremos governos que nos protejam condições para poder desenvolvermos economicamente. Não vamos aceitar! Toda a România, unidos, salvamos! Vem batar a voz de nós, indiferente de qual colores vai ter esse Governo! Salvamos! Unidos, salvamos! Unidos, salvamos! Salvamos toda a România! Unidos, salvamos toda a România! Unidos, salvamos! To toda a România! Unidos, salvamos toda a România! Unid, salvo! To toda România! Vreem o autostrezi! Não o penal de estres. Vrem o autostrezi! Não o penal de estres. Vrem o autostrezi! Vrem o autostrezi! Vrem o autostrezi! Vrem o autostrezi! Se a iniciar nosso protesto em uma forma que começamos a ter que acreditar que todos os que estão dormindo, estão de escravidos de România. De de somn o cel de moarte, em que te adânciam barbarii de tirani, em que te adânciam barbarii de tirani. Acum, ori, niciodată roiește-ți altă soartă la care sunt zichine și cruzii tăi dușmani. Și cruzii tăi dușmani. Acum, ori, niciodată să te-ntovezi la lume, că n-aste mâini mai curge, cu sânge de romar, cu sânge de romar. F. F.